Manoela? Sim, João. Posso? Pode, pode começar. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao ciclo de webinars de Geoparco de Sonês que é Portugal. Hoje estamos para o terceiro dos cinco webinars que estão previstos e o Geoparco em destaque hoje é o Geoparco de Terras de Cavaleiros sobre o tema Geoparques e Desenvolvimento Sustentável. Eu, antes de passar a palavra ao doutor Benjamin, ia só pedir aos diversos participantes se desligar o som e, uma vez que este webinar vai ser gravado, se tem alguma objeção a fazê-lo e, se for esse o caso, podia que o dissessem através aqui do nosso set de perguntas. Não havendo qualquer restrição nesse sentido, se calhar passaria a palavra ao doutor Benjamin Rodrigues, presidente da Câmara de Maceio de Cavaleiros e presidente do Geoparque Terras de Cavaleiros. Sr. Presidente, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Desculpem esta precipitação, mas, de facto, ando a correr, que hoje temos aqui uma comitiva de Santo Meio e Príncipe e eu realmente tenho andado a correr para todo o lado. Gostaria de vos dar as boas-vindas, obviamente, neste ciclo de webinars e peço que o tema hoje será a geodiversidade e a geossustentabilidade, portanto, o papel dos geoparques nessa geossustentabilidade. Dizer-vos que é com muito orgulho que integramos esta rede, esta rede de geoparques, a rede nacional de geoparques, que ultimamente se ampliou com a integração do Geoparque Estrela e dar-lhes os parabéns. Ainda não tive a oportunidade de cumprimentar o Emanuel pessoalmente, mas dizer-lhes que é sempre bem-vindo e sabermos que Portugal integra já o lote dos principais países com geoparques Unesco. Portanto, penso que a última vez que tive moção do número de geoparques mundiais andaria nos 147, penso eu, não sei provavelmente se são mais agora, mas é sempre uma honra Portugal ter cinco geoparques e saber do seu papel, o seu papel das suas equipas científicas e, acima de tudo, como o tema de hoje, na geossustentabilidade. Nos territórios de baixa densidade, no nosso caso, e os outros do interior e até das regiões autónomas, é muito importante nós termos as equipas científicas e equipas técnicos, geólogos e não só, a trabalhar junto das comunidades, junto da população e fazer com que, juntamente com as equipas dos municípios e as equipas técnicos dos geoparques, nós desenvolvermos os projetos de geossustentabilidade. É muito importante, só dessa forma, estes territórios de baixa densidade conseguem competir com outros territórios, particularmente este ano que estamos numa situação inédita, com a situação do Covid, e em que, de facto, tem havido um afluxo enorme de turistas ao interior, o que também dificulta, de certa forma, esta gestão, porque também não estaríamos preparados para esta invasão, e temos andado à apelar e a fazer promoção turística do nosso território, e nota-se que esta afluência poderá também criar um desequilíbrio. Nós temos tido aqui um trabalho árduo, temos tido sempre o cuidado de articular com os agentes locais, trabalhar também a economia local, os produtos locais, e organizar as visitas e os pacotes turísticos sempre no âmbito do geoparque de uma forma coordenada e equilibrada. Portanto, eu não me alongaria muito mais a dizer-vos que desejo que continuem a trabalhar em rede, cada vez com mais projetos comuns, cada vez com mais objetivos similares, e ter a certeza que a rede de geoparques nacional será ainda maior brevemente, pois sabemos que há outros projetos, e desta forma conseguirmos ter a projeção e a importância que merece a nossa rede de geoparques. É um orgulho da nossa parte de pertencer a esta rede e continuar a acarinhar estes projetos, o trabalho em rede e a sustentabilidade das regiões do interior e de baixa densidade. Portanto, obrigado a todos pelo vosso trabalho, espero que tenham uma boa sessão e, neste caso, com testemunhos peculiares dos nossos agentes aqui do território. Obrigado a todos, boa tarde e uma continuação de bom trabalho. Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. Passava então a palavra ao professor Dementino Inso Pereira, o clorodócio científico do Geoparque Terras Cavaleiros, que nos vai falar um pouco sobre o tema do Geoparque Mundial Terras Cavaleiros, a geodiversidade ao serviço de todos. Professor, a palavra era sua. Muito obrigado. eu, em primeiro lugar, e antes da apresentação, queria publicamente demonstrar o meu apreço e satisfação pelo facto do Turismo de Portugal ter tomado esta iniciativa. Demonstra verdadeiramente empenhamento e reconhecimento dos geoparques enquanto áreas de turismo com capacidade para avançar, para produzirem economia, para contribuírem para o desenvolvimento do país através desta área do turismo que é obviamente fundamental para todos nós. E obviamente agradecer o convite para partilhar com vocês também algumas ideias. Espero que depois no fim tenhamos a oportunidade de debater porque a minha intervenção também, eu lembro que eu sou coordenador científico do Geoparque Terras Cavaleiros e portanto não tenho aqui uma ação não faço parte do staff permanente do Geoparque sou digamos um conselheiro portanto tenho uma visão um pouco académica sobre estas questões portanto sinto-me um pouco mais à vontade para para comentar alguns aspectos mais positivos ou menos positivos que dizem respeito ao Geoparque. Eu vou partilhar agora a tela desculpem partilhar tela não sei se estão neste momento a ver a apresentação sim mas em formato de minuto tinha que carregar para colocar aqui então a tela exatamente está perfeito muito bem portanto a minha intervenção eu procurarei fazer aqui uma ponte que será a intervenção dos meus colegas digamos nas apresentações seguintes eu irmei debruçar sobre a questão da geodiversidade ao serviço de todos como uma forma digamos de introduzir a questão do desenvolvimento sustentável peço desculpa porque ok antes e um pouco um pouco antes digamos de me referir ao Geoparque Terras de Cavaleiros eu tomava a liberdade penso que em outras sessões já há algo que foi debatido sobre a rede de geoparques o que são geoparques etc mas eu limitava-me aqui a fazer uma introdução sobre esta questão dos geoparques relacionado com o desenvolvimento sustentável portanto o geoparque é um produto de fusão em que os territórios colocam em equação o património geológico outros tipos de património a conservação o turismo e a educação com vista a contribuírem para o desenvolvimento local ou seja o geoparque é um projeto dirigido para a população local em que a conservação é simultaneamente uma obrigação e uma necessidade o geoparque é um território com património geológico excepcional portanto normalmente de relevância internacional tem uma política concreta de desenvolvimento sustentável isso faz parte dos princípios de todos os geoparques um geoparque tem fronteiras bem definidas e deve ser suficientemente amplo de forma a aplicar uma política de verdadeiro desenvolvimento socioeconómico regional em favor da população que o habita portanto aqui isto revela diferenças significativas relativamente às áreas protegidas com os quais existe alguma confusão um geoparque não é uma área protegida é uma área classificada um geoparque baseia-se também na existência e conservação de património geológico de uma região e promove isto é muito importante outros valores como o património cultural e a biodiversidade a rede europeia de geoparques os seus princípios apontavam apesar de ser perdido eu sou de opinião que se tem perdido um pouco estes valores mas não deixam de ser verdadeiros para a maior parte dos geoparques mas apontava que os geoparques são territórios que devem ser devem ser estar situados em zonas essencialmente rurais situados fora das rotas de turismo de massas que devem ter tradição na utilização do seu património geológico em ações de divulgação científica e no ensino não formal coisa que digamos aspecto que o geoparque terras de cavaleiros tem portanto desde que eu me lembro desde que coleciono na Universidade do Minho há mais de 30 anos eu digamos portanto frequento este território e encontro no mesmo território variedíssimos investigadores e professoras digamos a divulgarem e a conhecerem o património geológico do território e são territórios que deveriam salientar aspectos que tornam diferente esta comunidade local e obviamente devem apostar no geoturismo portanto geoturismo para os que estão aqui pela primeira vez com certeza serão alguns de uma forma muito sucinta é uma vertente recente do turismo da natureza que garanta aos turistas cultura científica para além da mera apreciação estética e com destaque para a compreensão da geodiversidade portanto o geoturista é aquele que viaja com o objetivo de compreender a história da terra apreciar a paisagem os fósseis e outros elementos da geodiversidade bem como as suas relações com a biodiversidade e a cultura a questão que eu coloco é porque é que se deve apostar no geoparto sob o ponto de vista do turismo e da oferta turística eu estou a entender que o turismo necessita de inovação eu diria mesmo que muitas vezes é possível oferecer o mesmo destino mudando digamos o foco e neste aspecto os geoparques são paradigmáticos é possível oferecer o mesmo produto por exemplo no que diz respeito a terras de cavaleiros ou por exemplo à estrela mas mudando agora o foco dos visitantes portanto obviamente o turismo necessita de inovação e a verdade é que os geoparques também respondem à evolução do perfil dos turistas portanto os turistas atualmente procuram cada vez mais este tipo de turismo que foge ao tradicional sol e praia e portanto turistas mais educados com maior capacidade de mobilidade viagens low cost férias repartidas portanto e os geoparques respondem na minha opinião muito bem a este perfil digamos que está a transformar-se que é o perfil dos turistas pois contribuem para o desenvolvimento local e a sustentabilidade portanto permitem uma melhor distribuição de riqueza porque se baseiam em alojamentos locais portanto e outros princípios como produtos locais oferecem novidade lazer e cultura contudo existe aqui um aspecto que me parece fundamental neste momento em Portugal e não só falta investimento e visibilidade ao geoparque mas eu vou voltar a este assunto um pouco mais tarde o geoparque Terras de Cavaleiros é constituído por um só município um município de Macedo Cavaleiros está muito mais perto por exemplo do Grande Porto da área metropolitana do Porto que aqui pode parecer é possível chegar a Macedo Cavaleiros para dentro do Porto em cerca de hora e meia um pouco mais está a 4 horas ou menos de Lisboa e está a 4 horas de Madrid portanto é um destino com excelentes vias de transporte sempre rodando em autoestrada portanto é uma área com 700 km² tem como já disse uma tradição grande na investigação e no ensino da geologia tem um património geológico de relevância internacional eu lembro que iremos lá chegar um pouco mais um pouco adiante a esta questão da relevância deste património geológico tem áreas protegidas como a Albufeira do Azigo e tem também tradição na conservação e no estudo da biodiversidade e tem património cultural toda a gente sabe ou muitos dos presentes têm conhecimento por exemplo os crentes de Pudence estão hoje têm hoje estatuto de património e material da Unesco entre outros e têm condições de lazer e recriação muito interessantes a Albufeira do Azigo as Paias do Azigo são exemplos um pouco mais sobre a questão da geologia portanto a geologia é verdadeiramente em Maceia de Cavaleiros o património diferenciador é aquilo que marca a diferença deste território e que fez com que o Geoparque Terras de Cavaleiros fosse aceite na rede mundial de geoparques e posteriormente no projeto Geoparques da Unesco eu lembro que atualmente existe portanto se repararem no mapa há quatro maciços com este tipo de rochas que são rochas exóticas rochas diferentes rochas que contam uma história muito especial que são os maciços de Maceia de Cavaleiros em Maceia de Cavaleiros de Bragança de Ordonas e de Cabo Ortegal destes quatro maciços aquele onde digamos é possível expressar o valor científico e utilizá-lo como meio didático o maciço de Moraes é seu novidão melhor mas neste momento Cabo Ortegal é um aspiring geoparque de Unesco portanto é um dos novos candidatos a geoparque de Unesco o que reforça a ideia de que este geoparque de terras de Cavaleiros tem obviamente enorme valor científico isto digamos indicando que também Cabo Ortegal neste momento se candidata a Unesco pelo mesmo princípio e na minha opinião não tendo o mesmo potencial que tem o geoparque de terras de Cavaleiros portanto o que está aqui presente são rochas fundamentalmente que contam uma história fabulosa sobre o passado do planeta Terra portanto o maciço de Moraes é uma singularidade de nível mundial ocorre numa pequena área de 128 km² onde se observam processos onde se explicam processos de formação de uma antiga cadeia montanhosa que envolve o fecho de um oceano primitivo e onde é possível seguir do topo até à base as rochas do manto da crusta oceânica da crusta inferior e superior e é possível observar descontinuidades artificialmente digamos perife de tectónica que existem no interior da Terra portanto isto é um património diferenciador é reconhecido mas é difícil de entender pelo público em geral nós também temos que entender que não é fácil porque a atratividade deste património não está na beleza cênica está nas histórias que as rochas contam e que é preciso explicar portanto não é fácil entender este património portanto o que é o complexo loctone superior o que é o ofilito tudo isto tem muito encanto mas necessita da aposta de agentes turísticos ou até do topo geoparque enquanto agente turístico que explique ao público a importância e as histórias que estão por trás destas rochas e devo dizer que a nossa experiência é extremamente positiva neste âmbito turistas de digamos condição académica média ou superior ou até básica e jovens após o contacto com esta realidade e ouvindo de forma profissional o que estas rochas têm para contar saem satisfeitos por terem obviamente alcançado um tipo de conhecimento que até à data não lhes tinha sido proporcionado e depois não são só estes geossítios portanto o território do Geoparque de Terras de Cavaleiros evidencia noutros locais as mudanças globais as mudanças climáticas a atividade que modela um território é o caso da Serra de Bornas são relevos tectónicos que crescem com o tempo que são documentos que expressam a vitalidade do planeta Terra as falhas geológicas ativas neste caso a falha da Vilarissa que é provavelmente a falha mais bem estudada da Península Ibérica está relacionada com sismos que são temas naturalmente que interessam às pessoas está relacionada com as termas com as águas termais e com a paisagem em geral e mostra também outras realidades não muito antigas na perspectiva da escala geológica como rios antigos que representam o antigo sistema fluvial pré-douro em condições de clima muito diferente do atual portanto isto são temáticas que interessam obviamente aos visitantes mas que têm que ser têm que ser abordadas da forma correta e com uma linguagem muito apropriada portanto o geoparque tem 42 sítios selecionados geocítios selecionados que estão devidamente caracterizados e avaliados obviamente evidenciam maioritariamente uma geologia complexa e de elevado grau e de elevado interesse científico para a compreensão do planeta Terra e 7 desses geocítios que são aqueles que têm maior valor de valor internacional estão listados no inventário nacional de geocítios o geoparque tem também uma equipa especializada que integra especialistas em geologia em turismo em educação e outros tem neste momento sede no posto de turismo foi uma uma feliz iniciativa em que o geoparque digamos se associou ou partilha o posto de turismo como forma de digamos de receção e de apresentação do geoparque e temos depois instalações também no centro cultural onde podemos fazer apresentações muito cuidadas sobre aspectos relacionados não só com a geodiversidade mas com outros aspectos do geoparque o geoparque Terras de Cavaleiros tem aqui da preocupação de informar e envolver a comunidade local fazendo com que esta comunidade local se sinta parte do geoparque e também obviamente como eu já já enfatizei anteriormente tem dado apoio e tem condições para apoiar a investigação e o ensino especializado aliás que foi um tema de uma reunião anterior onde eu tive oportunidade de explicar esta capacidade e este interesse digamos daquilo que poderá ser visto como turismo científico tem para este fim um centro de acolhimento em Salselas que tem capacidade para acolher 36 pessoas e tem obviamente outros meios outros meios disponíveis para apoiar a investigação e o turismo científico não se singe a investigação ao domínio da geodiversidade porque tem havido investigação na área da biodiversidade há uma estação de biodiversidade na Alfeira do Azivo que é uma paisagem protegida portanto é uma área protegida e talvez o maior éxito do Geoparque Terras de Cavaleiros e eu penso que o maior éxito dos geoparques em Portugal tem estado relacionado com o ensino portanto com a receção e a própria visibilidade do geoparque junto da população escolar junto das pessoas junto das escolas portanto ele é algo de visitas e temos obviamente neste momento alguns meios que apoiam a visitação eu destaco não só os meios físicos mas esta capacidade de comunicação apropriada que é dada pelos nossos técnicos que são especialistas em educação e em geologia e os programas educativos que tentam fazer aponte entre o que são os conteúdos dos programas educativos e aquilo que é possível ver no Geoparque Terras de Cavaleiros portanto nós temos estes programas de visitação apoio às escolas locais e aquilo talvez que mais nos interesse nesta reunião é explicar a relação do Geoparque com o turismo e aqui o Geoparque Terras de Cavaleiros tem obviamente um problema que é o facto da geologia ter uma elevada relevância mas que não garante por si só a simpatia dos turistas portanto precisamos porque é porque o turista não entende a linguagem complexa que é usada pelos especialistas por este motivo nós adequamos programas ao turismo temos programas que são adequados ao turismo e que integram a parte da geodiversidade da geologia mas também outras atividades porque eu penso que toda a gente estará de acordo quando eu digo que nós não estamos a falar de públicos que são geólogos ou pessoas digamos ligadas às geologias estamos a falar de turismo estamos a falar de um público generalista e neste aspecto o Geoparque tem tido o cuidado de nestes programas dedicados a este público generalista digamos acrescentar aspectos relacionados com cultura com o lazer com a gastronomia a estes programas que são um misto de conhecimento e de lazer obviamente temos outras atividades também disponíveis para os turistas como a observação de aves gastronomia aspectos culturais mas eu penso que é urgente valorizar o património geológico e aumentar a sua visibilidade não só no Geoparque Terras de Cavaleiros mas de uma forma geral no Geoparque e não só em Portugal estes são exemplos de rotas geoturísticas do Oceano de Moraes que é o tema central do Geoparque nós enfatizamos aqui a ocorrência de rochas exóticas as descontinuidades sísmicas e temos aqui o exemplo do geossítio na Foz do Azivo onde digamos temos aqui uma frase onde digamos afirmamos que pôs um pé no continente e outro no oceano e são este tipo de digamos este modelo de digamos de entendimento da geologia que deve ser comunicado aos turistas temos que ter modelos digamos com alguma fantasia para aprender a atenção dos turistas e depois temos programas relacionados por exemplo com os recursos minerais dos geoparques onde se visitam por exemplo as minas de Mursós e outras minas os calcais de Salcelas que são geossítios e onde se enfatiza a importância dos recursos minerais para a sociedade e depois outro por exemplo as falhas geológicas e sismos nos geoparques relacionados com a falha da Vila Rissa são temáticas que interessam o público em geral os sismos muito relacionados com a questão realmente do perigo e isso naturalmente interessa mais aos turistas interessa bastante aos turistas e temos as tais atividades para além da geologia que são relacionadas com a biodiversidade com a astronomia e o tipo o geoparque orgulha-se de ter também neste momento um elevado número de percursos interpretados percursos que podem ser percorridos a pé ou em DTT ou normalmente destas duas formas e orgulhamos também digamos do valor e da digamos destas praias que são as praias da Albufeira do Azir e como já referi antes temos outros valores fundamentais para atrair público ao geoparque que são os valores culturais a biodiversidade e as relações entre a geo e a biodiversidade e as relações entre a geodiversidade e o bem-estar humano que nos levará à questão do desenvolvimento sustentável eu diria que eu diria que para escolher o destino turístico geoparque de terras de cavaleiros e usando aqui este gráfico que evidencia quais são os digamos os aspectos que mais interessam aos turistas o geoparque de terras de cavaleiros tem natureza que é um dos aspectos que mais interessa digamos na globalidade do turismo tem paisagem cerca de 50% dos turistas afirmam que a paisagem é um dos aspectos decisivos na escolha do destino turístico tem cultura tem gastronomia e tem originalidade portanto uma mudança radical com aquilo que é o local de origem dos turistas portanto a originalidade é sem dúvida na minha opinião um dos aspectos fundamentais que os geoparques têm para oferecer um pouco mais especificamente sobre a questão da geodiversidade ao serviço de todos eu diria que o conhecimento dos valores e uso da geodiversidade é fundamental para a verdadeira compreensão do conhecimento de desenvolvimento sustentável cada um de nós é um consumidor de geodiversidade e é o excesso de consumo ou digamos o consumo desmedido que coloca em causa a sustentabilidade do planeta nós consumimos rochas consumimos minerais consumimos água as rochas os minerais os fósseis contam-nos uma história também sobre um planeta dinâmico com climas que estão sempre em mudança e com atividade geológica atividade sísmica volcânica e outras que exige adaptação e o relevo é a base fundamental da paisagem que suporta barragens geradores eólicos estradas agricultura e tudo aquilo que é importante para o bem-estar humano nesse sentido o Geoparque desde há cerca de um ano tem oferecido nos seus programas turístico e educativo um novo programa que é dedicado aos chamados serviços da geodiversidade portanto onde nós tentamos dar a conhecer os serviços que a geodiversidade dão nos dão para além dos serviços do seu valor científico portanto do serviço científico daquilo que é o valor científico da geodiversidade e este valor científico da geodiversidade é uma mensagem fundamental para o público o público deverá quando visitam um geoparque passar a entender melhor que são as rochas que nos permitem conhecer a história da terra e da vida quando nós falamos de dinosauros ou dos primeiros seres vivos nós conhecemos isto porque estudamos as rochas houve alguém a alguras ou um conjunto de pessoas que tem vindo a estudar as rochas e que tem vindo digamos a completar este puzzle fantástico que é a história da terra e a história da vida e são estes resultados que são vertidos para os livros portanto os livros só resultam deste processo de investigação das rochas e devo dizer que muitas vezes estes resultados são em alguns domínios são ignorados por serem até um pouco inconvenientes portanto o público precisa de conhecer a origem deste conhecimento que são as rochas que são os fósseis fundamentalmente e portanto o valor científico está expresso fundamentalmente pelos geossítios do geoparque mas o valor da geodiversidade também significa praias montanhas rios glaciares desertos oceanos que proporcionam lazer desporto e turismo portanto proporcionam bem-estar e depois há este aspecto que também os geoparques têm condições não só o geoparque terrestre de tavaleiros todos os geoparques têm condições para salientar que é o valor ecológico da geodiversidade sem receio eu afirmo que sem geodiversidade haveria muito pouca biodiversidade a biodiversidade é um tema fulcral fundamental na sociedade moderna felizmente toda a gente estava informada sobre a geodiversidade é fundamental conhecer a biodiversidade e os valores da biodiversidade as necessidades digamos de preservação da biodiversidade e do esforço que devemos fazer para conservar a biodiversidade mas há um pouco mais a saber sobre isto o público deverá conhecer as relações entre a geo e a biodiversidade porque muita da conservação da biodiversidade está relacionada com a conservação da geodiversidade porque sem geodiversidade nós não teríamos biodiversidade porque a geodiversidade oferece habitat formação e renovação dos solos água e os nutrientes inorgânicos que estão na base da cadeia alimentar aspecto também muito pouco salientado e depois há este aspecto fundamental que é o valor funcional da geodiversidade a imagem representa a barragem do sabor o sabor tem neste caso aqui uma barragem tem uma mais ajusante e a barragem não foi construída num local qualquer o sabor corre ao longo fundamentalmente de rochas metamórficas e há aqui um ponto ali no município de Torre de Moncoro um pouco a sul do geoparque onde o rio por um processo digamos de antecedência cortou um maciço granítico é um pequeno maciço granítico e onde foi colocada a barragem portanto a barragem não foi colocada num outro local foi colocada ali porque a geodiversidade tem um valor funcional portanto nós escolhemos os locais das barragens a localização dos geradores eólicos fundamentalmente nas regiões mais mais elevadas ou mais costeiras em função da geodiversidade ter geodiversidade é fundamental a geodiversidade é fundamental para o turismo comparando por exemplo o que é a geodiversidade de países como os países baixos ou a Bélgica com a geodiversidade de Portugal qual é que apresenta melhores condições para o desenvolvimento do turismo um país com elevada geodiversidade como é o caso de Portugal portanto estes são exemplos pois é este aspecto fundamental na geodiversidade que é o valor económico a idade dos metais foi definida pela capacidade de extrair metais como o cobre e o ferro extrair dos minerais e é lembrada como um dos mais importantes passos de evolução humana em direção à nossa sociedade moderna o mundo moderno depende verdadeiramente da energia dos metais e dos não metais também e tudo aquilo que nos rodeia como os veículos os barcos os aviões os automóveis as estradas os eletrodomésticos os computadores os smartphones são construídos com base em materiais que são provenientes de uma qualquer exploração mineira ou de uma de uma de uma de uma patreira um smartphone um telemóvel necessita de cerca de 50 elementos extraídos de minerais e a maior parte das pessoas não se apercebe do enorme impacto ambiental que é causado pela exploração destes elementos portanto o uso e a manutenção do bem-estar humano está obviamente relacionada com esta atividade e no Geoparco Terra de São Alec nós temos exemplos de digamos da extração ou de recursos minerais que foram extraídos em épocas não atuais mas relacionados com a Segunda Guerra Mundial pelo caso do Framio e há um aspecto que é sempre necessário enfatizar é que a exploração a exploração esgota os recursos que são recursos não renováveis e que têm um enorme custo ambiental Professor, cinco minutos Ok e depois há obviamente esta ideia que uma vez satisfeitas as necessidades humanas básicas o bem-estar e o desenvolvimento social humano é baseado em recursos minerais não renováveis em recursos geológicos renováveis que é o caso da água e em obras de engenharia que estão assentes na geodiversidade Mudando agora um pouco o assunto e voltando um pouco à questão do Geoparco o que é que falta na minha opinião no Geoparco? Falta investimento na valorização e na promoção nós temos exemplos de sítios fabulosos no Geoparco de Terras de Cavaleiros mas que necessitam de valorização temos que ter mais valias nestes sítios para atrair as pessoas e para demonstrar que são sítios com valor e precisamos obviamente investir na promoção dos sítios temos estes sítios como as descontinuidades que precisa obviamente ter ali uma mais-valia para que o público perceba que há ali qualquer coisa com valor neste momento são locais que só têm valor porque os guias acrescentam valor aos sítios não são sítios bonitos este é um sítio fabuloso também mas no fundo são rochas com muitas vezes dificuldade de acesso situações que precisavam naturalmente de apoio à circulação e ao público e ele terminava digamos quase no fim eu diria que nos falta por esta ordem valorizar os o geoparque nós precisamos de um investimento para a valorização do património geológico que existe não só no geoparque de terras de cavaleiros mas em todos os geoparques eu diria talvez com alguma exceção talvez a rouca tenha dado um salto qualitativo neste aspecto e seja um bom exemplo no processo de valorização do património geológico mas precisamos de o fazer por esta ordem precisamos de valorizar antes de dar maior visibilidade aos geoparques porque um dos problemas que temos com os geoparques é eles serem conhecidos do público e não corresponderem às expectativas que são criadas no público portanto quando o público acede ao geoparque se não encontra aquilo que procura ou aquilo que achava ou que pensa que vai encontrar e sendo desiludido sendo frustrado porque não encontra ali digamos um destino com as condições com as expectativas que lhe foram criadas obviamente todos os geoparques estão a dar um tiro nos pés estão naturalmente a comprometer o seu valor que não deixa de existir mas que não está a ser suficientemente valorizado isto é importante para fidelizar o público o público que regressa à rouca regressa à rouca porque sentir satisfação foi aos passadices do Paiva agora vai poder percorrer a ponte porque tem os geossítios valorizados nos miradores etc portanto é fundamental valorizar dar visibilidade e fidelizar o público eu diria para concluir para além do valor científico da geodiversidade o geoparque Terras de Cavaleiros e os restantes geoparques têm neste momento meios físicos e humanos para promover todos os valores da geodiversidade bem como as suas relações com a biodiversidade e a sociedade e contribuem nas ações educativas e turísticas para o conhecimento da responsabilidade individual e para o conhecimento acerca do uso dos recursos naturais e dos impactos ambientais que ocorrem entre a sua exploração e por mim é tudo naturalmente depois poderemos responder ou entrar num diálogo sem acharem necessário muito obrigado pela vossa atenção professor muito obrigado pedia-lhe que pedia-lhe que para-se de compartilhar a tela peço desculpa ok estou aqui com algumas dificuldades no rodapé eu perdi o peço desculpa porque eu perdi o já tenho aqui penso que sim sim já não estamos a compartilhar certo? muito bem professor muito obrigado eu tinha aqui uma pergunta para lhe fazer antes de já dizer aos diversos participantes que podem ir deixando as suas as suas questões quem tiver a versão portuguesa no chat quem tiver a versão brasileira aqui no bate-papo depois tentaremos exatamente fazê-las chegar a cada um dos oradores a pergunta que eu tinha para o professor muito rapidamente ao fim e ao cabo digamos assim acabou por respondê-lo em parte quando focou estas questões do geoparque com contributo para o desenvolvimento sustentável local a questão da inovação do turismo portanto o mesmo destino mas mudando o foco portanto viver o mesmo território com uma nova perspectiva a questão exatamente de vamos chamar-lhe assim de alguma maneira de traduzir alguma linguagem mais técnica para que a valorização desse território e a interpretação desse território possa chegar a um público mais geral e falou aqui exatamente nesta lógica do que de alguma maneira porque a minha pergunta tinha a ver muito simplesmente com o que poderia ser feito para que efetivamente a geodiversidade e como disse geodiversidade barra biodiversidade pudesse efetivamente ser colocada ao serviço de todos professor sim sim ela deve a geodiversidade o que eu penso é que a geodiversidade está ao serviço de todos o que não há é perceção correta sobre este facto ou seja ao público e àqueles que retiram o usufruto da geodiversidade digamos não têm o conhecimento adequado sobre o valor da geodiversidade e que na verdade o seu bem-estar é assente na geodiversidade que está ao serviço de todos portanto o papel dos geoparques deve ser também enfatizar dar conhecimento sobre este facto ou seja é explicar ao público porque obviamente esta questão do geoturismo está muito assente nesta questão do ensino do ensino informal portanto o público o turista vai a um geoparque para adquirir cultura portanto e esse aspecto é cultura portanto é um conhecimento que o turista pode adquirir no contato com o geoparque com os meios de comunicação do geoparque e torná-lo mais conhecedor acerca do seu papel enquanto consumidor de geodiversidade e sendo consumidor de geodiversidade está a ter um papel importante no impacto ou no impacto ambiental que tem a exploração dos recursos que ele usa portanto no fundo é fazer ver às pessoas que não é só ou não é tanto através de manifestações de rua em favor das alterações digamos do combate às alterações climáticas ou contra a exploração do petróleo ou do lítio mas digamos é mais a sua ação individual que pode ser que é importante para o uso fruto para digamos para que o planeta tenha sustentabilidade portanto a geodiversidade está ao serviço de todos mas é necessário transmitir esta ideia porque o foco tem sido muito e deve continuar a ser na biodiversidade mas acho que falta ao público em geral a perceção a compreensão do seu papel enquanto consumidor da geodiversidade não sei se tem resposta à sua questão exatamente professor muito obrigado eu penso que os meus colegas que terão intervenção exato em seguida irão melhor do que eu com certeza complementar esse raciocínio com certeza professor mais ou menos muito obrigado eu sem demoras chamava a Ângela Costa queria para ligar que a Ângela ligasse o seu microfone e a sua câmera Ângela olá boa tarde da Suns Ebro Cruzes muito boa tarde antes de mais Ângela sim 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 não estou a ver não sei se sou só eu não sei se estão eu posso olhar outra vez não sei se está não sei se já está não sei se já está a ver Manuel eu pedi a ajuda não sei se sou eu que não estou ouvindo e a ver a Ângela nós estamos a ver perfeitamente a Ângela eu consigo ouvir nós estamos a ver João eu também estou a ouvir e estou a ouvir parece-me que o João é que está com problemas de ligação e aí que está – não sei se souенных de muito Obrigado. João. Obrigado. Boa tarde a todos. A minha pergunta, Ângela, assim de uma forma muito genérica, era o que é que foi este ano, afinal de contas, fazer aqui uma resposta retrativa do ano de parceria com o Geoparque, atuar em plena Alcofeira do Vazio. Olá António, olá a todos os participantes. Antes de mais agradecer o convite e oportunidade de estar presente neste terceiro webinar. Sejam todos bem-vindos a bordo. Este ano foi um ano fantástico, de experiências fantásticas, de momentos únicos e especiais vividos a bordo da nossa embarcação ecológica. Portanto, o facto de ser uma embarcação totalmente silenciosa permite que possamos fazer, realizar e participar desta forma aqui, caso tivéssemos motores de combustível tradicional, seria impossível conseguirmos manter aqui o som. O único som que eu penso que esteja aqui, talvez seja o do vento mesmo, que está um bocadinho aventoso. Pronto, esta embarcação é uma embarcação totalmente movida à energia solar. Ela move-se de uma forma silenciosa e é o único tipo de embarcação que é permitido para entrar na Alcofeira do Vazio. Nós estamos inseridos na Acesagem Protegida da Alcofeira do Vazio, que a nível de restrição ambiental, proteção ecológica, sempre teve muitas limitações e deve-se ao facto de todo o sistema ecológico em que estamos inseridos e também ao facto de que esta Alcofeira, construída no início da década de 80, o seu objetivo inicial foi para consumo da população e regadio agrícola, daí nunca terem sido permitidos qualquer outro tipo de embarcação. Esta embarcação é um produto totalmente português, uma empresa, Sando Concept, criou este produto há cerca de 4 anos e permitiu transformar aquilo que era impossível até os dias 2, que era visitar e tornar acessível esta paisagem. Não sei se conseguem ver bem a paisagem envolvente, que estamos na zona mais selvagem, que é uma zona inacessível de outra forma, só mesmo através dos passeios de barco. Nós realizámos vários tipos de passeios, dos mais curtos a alguns mais longos, e em todos os gelos, nós abordámos aqui daí, reprimos esta experiência geossustentável, pois em todos eles nós reprimos a importância de estarmos inseridos num geoparque, não só a nível do património geológico, mas também a nível do património da biodiversidade, do património cultural e histórico, que conseguimos observar mesmo aqui, inseridos a navegar aqui na paisagem protegida. Um dos braços principais que nós fazemos é o braço de proteção total a nível de ave e fauna, onde conseguimos observar, em todos os passeios nós conseguimos normalmente sempre observarmos sempre algumas aves, alturas mais propícias para isso. Temos o nosso Exilibris, o Mergulhão de Crista, que por vezes é envergonhado, mas vai se mostrando de vez em quando, se bem que ele está a conseguir coibitar aqui muito bem com a embarcação, porque eles não se afastam da sua silência de embarcação, o facto de se mover com um movimento muito harmonioso, não causa qualquer impacto a nível ambiental, e não os perturba na sua trajetória. Conseguimos observar também, a nível de aves, a garça real, a garça branca, temos o pato real, a frisada, normalmente são as aves que conseguimos observar na maioria dos passeios, ainda que não seja possível marcarmos aqui um horário com as aves, é sempre, é, cada passeio é uma aventura, é uma surpresa, e é sempre diferente também para nós. As pessoas que nos visitam e que nos procuram, elas procuram essencialmente uma experiência diferente, uma experiência que lhes traga tranquilidade, e que possam estar em contacto com a natureza de uma forma descontraída. E nós tentamos fazer e criar todas essas condições para que possam nos oferir de um momento único. Voltando aqui aos significados do Geoparque, a nível do património cultural e histórico, nós conseguimos observar aqui da Alpepeira do Azivo, também nos nossos passeios, a aldeia de Tudense, também conhecida pelos seus caretos, recentemente separados por património imaterial do Unesco, conseguimos observar vários geocítios, e convidar as pessoas que nos visitam, depois desta experiência na embarcação, visitarem cada um desses geocítios. Nós conseguimos observar daqui o geocítio da Senhora do Campo, onde os nossos visitantes poderão encontrar os vários tipos de relevo característicos aqui do Nordeste Transmontano, podem observar lá a Serra de Ornos, a Serra da Nogueira, a Serra de Mugadouro, o Planalto Mirandês, ou seja, tem uma perspectiva que nós dizemos sempre, é que a perspectiva dentro da embarcação é fantástica, mas que não deixem de ir do outro lado, mas que não deixem de ir do outro lado, são diferentes e igualmente fantásticas. Conseguimos também daqui, a nível geológico, observar algumas características que contribuem aqui para a nossa classificação como um parque mundial mesmo, nomeadamente conseguimos observar os métricos de caritos, e as pessoas realmente ficam muito admiradas com a disposição das lábios, com a forma como elas se solidificaram, que ficaram acumuladas em forma de lâminas sobrepostas, e perceber um bocadinho desta história do nosso território, que conta aqui a grande parte da história da formação do planeta Terra. Conseguimos também observar daqui, se é uma diversidade, a diversidade da Santa Cundinha, e a primeira toda da Santa Cundinha, igualmente convidar os turistas a seguir a visitarem. Outra referência que nós conseguimos dar muito bem nos nossos passeios, é que nós aqui conseguimos navegar junto a três dos vastos trilhos que compõem a rede de trilhos do Geoparque Terras de Cavaleiros, nomeadamente o trilho dos Caretos, o trilho Ricardo Magalhães, e o trilho Coercos. Pronto, e todos os nossos passeios, estes são os passeios, em qualquer um deles, os nossos passeios mais curtos, nós conseguimos sempre observar todas estas características do Geoparque Terras de Cavaleiros. Temos outros programas mais longos, em parceria com o Geoparque Terras de Cavaleiros, que é o Geocruzeiro, nesse Geocruzeiro. É um programa mais longo, composto por uma visita guiada em terra pelos Geoparque Terras de Cavaleiros, em que os turistas são guiados nítios, são também guiados até alguns miradouros, e terminam essa experiência, por exemplo, fazer uma intervenção, e podemos buscar aqui um dos nossos produtos regionais, nomeadamente, tenho pena que não possam aprovar, precisámos fazer isto mesmo, mas eu quero ver já todos os convidados a participarem, a tabulearem aqui os nossos produtinhos regionais, e pronto, é basicamente este tipo de passeio que nós fazemos. A nível da sustentabilidade, para isso já estamos a falar como uma espécie já sustentável, realmente não poderíamos estar a dar aqui uma situação da sustentabilidade, pois nós conseguimos estar em contato com uma espécie, 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 com um diretor, a vida, a vida, fazendo com que seja possível de interagir, com a espécie, de uma forma, mudar-se de assento, e sem haver qualquer impacto, que tenha que passar a um problema ambiental, Obrigado. Eu não ouvi a sua intervenção desde o princípio, mas queria só colocar desde já uma questão. A opção pelo barco, já percebi que era o único tipo de embarcações que podiam navegar na alvejeira, certo? Sim, exato, exato. Mas como é que surgiu a ideia de criar esta empresa e de começar a desenvolver estas atividades neste local? Sim, já há cerca de 10 anos que a Marisa desenvolvemos uma atividade de turismo da natureza, que é um lugar de carros a modal e de turistas que terem convido nos carregos, e que é um lugar que eu tenho que estar bem colocado, e que é um lugar que eu tenho que estar bem colocado, ou de bicicleta, ou de qualquer outro momento de transporte que não seja o que eu tenho. E então, o próprio grupo começou a ser bastante grande, e que as pessoas conseguiam esse trilho dos caretos, dali a 7, ou uma parte em que as pessoas conseguem observar, fazer uma observação de aves, e começamos a perceber que o próprio grupo está a nos conflitar mais. As pessoas não procuravam o seu dinheiro, nem o que ela fez, e aquela questão das praias, se bem que também é necessariamente procurado, mas procuravam algo de experiências de interesse, ou algo que o próprio grupo está a nos conflitar. Entretanto, num número caso surgiu este conhecimento desta empresa, que mostrou este tipo de apresentação, Há cerca de 4 anos Ainda que demorou Mais de 2 anos Até que a agência portuguesa Podia se identificasse Portanto, a agência portuguesa Mas a agência portuguesa Até que fosse realmente Considerada uma embarcação Realmente psicológica e ambiental E foi uma aventura Foi apostar um bocado Aqui no acreditar Que realmente seria possível Alguma embarcação deste tipo Que fosse possível Que fosse possível Aceder a urnas completamente selvagens Aqui da Alpeira do Azir Sem causar qualquer impacto A nível ambiental Certo Digamos só Mais daqui Já tentando até começar Já aqui a dar resposta A algumas das questões Que têm surgido É possível fazer estes passeios Durante todo o ano Olha, nós começámos Fez ontem exatamente o ano Começámos a navegar Aqui na Alpeira do Azir A adesão foi logo de início A adesão foi logo de início Fantástica Foi muito grande Era uma novidade total A adesão foi logo muito grande De início E conseguimos manter os passeios Até Em finais de outubro Estamos sempre muito pendentes As condições climatéricas Mas o tempo proporcionou isso E conseguimos até final de outubro Manter os passeios Depois reiniciámos no Carnaval Foram quatro dias fantásticos Aqui já com os caretos de Codense Já declarados património material da Unesco E integrávamos o programa Do Entro dos Calheiros E conseguimos fazer aqui vários programas Entre eles Um raio de redes fotográficos Porque o Entro dos Calheiros É sempre muito procurado Por fotógrafos profissionais A nível das cores Dos caretos Das imagens Que podem ser obtidas E então resolvemos fazer Com um raio de fotográficos Resolvemos fazer outro programa Que era o Geocruzeiro Que também teve uma grande adesão Em parceria com o Geoparque Terras de Cavaleiros Por isso tivemos a operar aí no Carnaval Tínhamos já A nossa intenção seria Manter a partir daí Tínhamos já reservas Para a Páscoa Para os meses seguidos E infelizmente Parámos todas Tivemos que ficar a guardar Novas ordens Para poder começar a operar Nós também tínhamos Outro plano Que ainda conseguimos fazer Um que estávamos a trabalhar nisso Em parceria com o Geoparque É o desenvolvimento De programas educativos Ainda conseguimos fazer Esses programas educativos Aqui com duas turmas Da escola de município de Cavaleiros Da escola secundária E estávamos exatamente A trabalhar E a intenção seria Trabalhar mais nesse sentido Para o terceiro período E continuar a preparar No próximo ano letivo Vamos ver como é Que as coisas vão correr Desenvolver esse aspecto aí Dos programas educativos Que os miúdos Pelo menos o que experimentamos Foi fantástico Foi uma experiência Uma das experiências fantásticas Foi A reação dos miúdos A estarem aqui Nesta paisagem protegida A observarem a natureza A conseguirem observar aqui A toda a assistente aqui Que nos rodeia aqui Neste sítio fantástico Outra questão Que eu gostava de colocar É As pessoas Quando Quando chegam Quando chegam junto Da sua empresa Para fazer Isto um cruzeiro Um passeio De barco Têm a noção Têm a perceção Que estão dentro De um geoparque Estão dentro de um território Que está classificado Como um geoparque Ou é só Quando vocês Começam a perceber É sempre Uma questão Que nós abordamos Algumas sim Têm a noção De que estão Integradas Num geoparque Terras Num geoparque Mundial da Unesco Outras Não têm Esse conhecimento E nós É sempre Uma abordagem Que fazemos Até porque Entramos Numa zona De interesse Geológico Quando já é observado O património geológico E colocamos Realmente Essa questão Às pessoas Se eles têm conhecimento De que estamos A navegar Num geoparque Mundial da Unesco Algumas pessoas Ficam muito admiradas Por termos Por termos Um dos Serem um dos Cinco geoparques Existentes em Portugal E um dos 162 A nível Mundial O que é fantástico Que nos coloca Aqui numa situação De uma boa Estatística A nível De geoparques Mundiais Da Unesco E portanto Nós fazemos Toda essa abordagem Mesmo Convidamos mesmo As pessoas A visitarem O maciço De murais Outros geossítios Que nós não conseguimos Observar daqui E as pessoas Ficam entusiasmadas Para explorar Mais aqui O nosso território É sempre uma experiência É a experiência De viverem Um momento aqui De as convidar A visitarem E a procurarem Outros Visitar Outros locais De bastante Interesse Alguma coisa Que elas ficam Miradíssimas As pessoas Nos visitam Nós neste momento Estamos Aqui estamos Conseguimos navegar Sobre a falha A falha da Vilarissa Ou seja Elas quando percebem Estamos a navegar Sobre uma falha geológica A mais tensa De Portugal Ficam realmente Admirados Porque mesmo As pessoas Nós temos Visitantes De todo o país Tanto as de mais perto Como as de mais longe Ficam admirados Com essas características Todas Todas essas experiências Que ali Depende do passeio Uma hora Ou duas Só no passeio De uma hora Elas conseguem Vivenciar Coisas Fantásticas E o feedback É fantástico Ângela E projetos Para o futuro Olha Projetos Para o futuro É Continuarmos A realizar Aqui Sim Bastante Incerto Como lhe disse Assim A nossa ideia É sempre Manter os passeios Mais Possível Sempre que as condições Climatéricas O permitem Desenvolver Estes programas Educativos Em parceria Com o Geoparque Terras de Cabaleiros É um É um Projeto muito Importante Para nós Conseguirmos Desenvolver Isso Conseguir Proporcionar Fazer programas Educativos Integrados Aqui Pronto Esta embarcação Tem A capacidade Para 12 pessoas Nós neste momento Estamos aqui A adaptar E o futuro É um bocado Incerto Porque Mesmo A nível De Possibilidade A navegação Estamos com Várias Restrições Para manter O distanciamento Entre Entre as pessoas Mas temos Que fazemos Mais passeios Do que Fazíamos Com menos Gente Cada vez Com menos Visitantes De cada vez E pronto E é esperar E continuar E que as coisas Continuem A correr bem Que possamos Continuar Proporcionar Momentos Fantásticos A todos Que nos Procuram É esse O nosso Principal Objetivo Para já Senhora Mas, portanto Para terminarmos Chegou uma outra Questão Que tem a ver Com Os Turistas Mas, digamos Assim Turistas Nacionais Imigrantes Que Como se sabe O Instituto La Grande Bragança Tem Um número De imigrantes Bastante significativo Que, em condições Normais Costumam Voltar A Portugal E, digamos Assim, se Eles também Procuram Este tipo De programa Se têm Essa noção Até numa lógica Poderem ser Embaixadores Quer da empresa Quer do Geoparque Lá fora Claro Claro Que sim Inclusive Nós já estamos A receber Reservas Agora para o mês De agosto Pessoas que nos Ligam De países Em que estão Emigrados Nomeadamente De França E que estão Já a reservar Para chegarem No mês de agosto E poderem Realizar O passeio Nós notamos Que há famílias Que já realizaram No ano anterior E, entretanto Os tantos familiares Vão ganhando a vontade De o fazer Então já perceberam Que têm que reservar Com alguma antecedência A nível Da comunidade Imigrada Daqui da nossa região Temos realmente Bastante procura Temos também Procura A nível Nacional Do país Todo Desde Lisboa Alentejo Porto Porto Distrito do Porto Imensos visitantes Tem sido uma procura Muito diversa A nível De origens Certo Sim senhora Angela Muitíssimo obrigado Obrigada E a oportunidade Fica a guardar A vossa visita Em breve Com todo o gosto Obrigada Pedindo mais uma vez Desculpas Pelo facto De a internet Realmente ter falhado Mas Passava A palavra Aos professores José Brilha E Paulo Pereira Para falar um pouco Sobre o papel Dos geoparques Na promoção Da sustentabilidade Professor Boa tarde Muito boa tarde Boa tarde Eu não sei se o meu colega José Brilha Já está Online Já está Estou Estou Podes começar Ok Muito bem Então Mais uma vez Boa tarde A todos os participantes Neste webinar Portanto É um prazer E desde já Agradeço Poder Participar Neste Seminário Online E é um prazer Estar Aqui A falar No papel Dos geoparques Nesta Temática Geral Do desenvolvimento Sustentável E No caso Em particular Portanto A nossa ideia Aqui É tentar Motivar Alguma discussão Em torno Deste tema E não tanto Em Em apresentar Algumas ideias Ou conceitos Relacionados Com o tema Que no fundo Creio que Todas as pessoas Que estão interessadas Creio já terem Pelo menos Algumas noções E Algumas ideias Sobre 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 o tema Eu vou Compartilhar Numa fase inicial A minha tela Estão a ver Sim, sim Só Exatamente Está maximizado Obrigado Muito bem Então Só fazendo um pequeno Enquadramento Sobretudo para lançar Algumas Dessas questões Para a discussão Fazer aqui Uma pequena abordagem Sobre o que são Os geoparques Porquê que existem E quais são os métodos Que os geoparques Normalmente utilizam Para conseguir Atingir Esses objetivos Como já foi Falado anteriormente Os geoparques Correspondem Normalmente A áreas Que estão bem Definidas Em territórios De baixa densidade Com um património Geológico Que tem relevância Normalmente Uma relevância científica E cada vez mais Esta relevância científica É reconhecida Ou é valorizada Sobretudo para Aqueles geoparques Que querem fazer parte Da rede mundial Da Unesco Portanto O programa Unesco Dos geoparques mundiais E no fundo Correspondem a uma estratégia Uma estratégia Territorial No fundo Esta estratégia Quer dizer que Os geoparques existem Não porque Uma determinada entidade Como por exemplo A Unesco decidiu Que aquela área Tinha um especial Valor Mas porque foram Os próprios territórios Ou as pessoas Que gerem esses territórios Que se candidataram Com base Nos valores Que o território Tem Portanto Eu com isto quero dizer Que muitas vezes E isso acontece Com certeza Não são os territórios Que têm as melhores condições Ou que têm O melhor património geológico Que são os geoparques Mas são sobretudo Aqueles territórios Que apostaram Na valorização Desse património geológico E de outros valores Que fazem parte Desse território Portanto E porquê que existem Então os geoparques Ou seja Quais são os objetivos Dos geoparques Passam por Promover A conservação Do património geológico Através Da proteção efetiva Desse património Ou por exemplo Através De atividades Como a educação Que já foram Faladas anteriormente Através Da promoção Do desenvolvimento sustentável Que é esse o principal Tema Que nos traz aqui hoje Normalmente Esse desenvolvimento sustentável Assenta muito Em atividades turísticas Nomeadamente Geoturísticas Porque Esse termo Vem Precisamente Da valorização Dos aspectos Da geodiversidade Nestas atividades turísticas E também Da interação E da cooperação Com territórios Que têm também O mesmo selo Ou que têm Os mesmos objetivos E que assentam também Nestas estratégias De geoparques Os métodos Para chegarem Para se chegar A esse objetivo Passam Por Estas abordagens Holísticas De valorização Do que é o património Natural E também Do património cultural Como já falei Da conservação Do património geológico E dessas atividades Turísticas E educativas Que têm Por finalidade Essa valorização Além da investigação Científica Que deve ocorrer Também Dentro do próprio Território Passa também Por suportar Ou por dar apoio A empresas E atividades Locais Para suportar Para suportar Esse desenvolvimento Económico Local Um exemplo É precisamente Aquilo que nós vimos Anteriormente Na apresentação Anterior E obviamente Então O objetivo Nos objetivos É precisamente O desenvolvimento Sustentável O desenvolvimento Sustentável Aqui nesta figura Ilustrado No fundo Com base No que é O turismo Sustentável Assenta fundamentalmente Nestes três Vetores fundamentais Como todos sabemos Que é O ambiente Ou seja A conservação Da natureza A proteção Do ambiente A valorização Social Do território E também A valorização Económica E é precisamente Portanto Esta procura Pelo desenvolvimento Sustentável Assenta Nestes três Pilares Que são A geoconservação A educação E o geoturismo Que eu referi Anteriormente Portanto Como eu referi No início Portanto Esta introdução Serve sobretudo Para enquadrar Estas questões Fundamentais Estes desafios Que passam Fundamentalmente Tal como foi Referido anteriormente Pelo professor Diamantino Pereira Um desafio Fundamental Neste momento É valorizar mais O património geológico E porquê Porque Lá está Muitas vezes O património geológico Que existe Nos geoparques Não é aquele Mais atrativo Ou nem sequer É aquele mais valioso Do ponto de vista Do seu valor científico Ou de outros tipos De valor Portanto Uma estratégia Fundamental Passa por valorizá-lo Não apenas Do ponto de vista físico Do ponto de vista De estruturas De divulgação Mas Ou melhor Não apenas Do ponto de vista físico Para facilitar A sua visitação Mas também Pela sua própria Divulgação A sua própria promoção Do ponto de vista Dos meios De comunicação social De marketing De imagem Etc Há várias formas De fazer Essa valorização E Sobretudo E aqui Um ponto fundamental Que Gostaria Que fosse Também debatido É salientar A importância Ou seja Este tema Deve ser cada vez Mais valorizado No âmbito Dos geoparques É salientar A importância Das geosciências E da geodiversidade Na sociedade E na economia Portanto isto Quer dizer que As geosciências E a geodiversidade São fundamentais Para a sociedade E para a economia Não apenas Dentro do território Do geoparque Mas também No estando Território De um país Ou mesmo A nível global Portanto os geoparques São de facto Veículos fundamentais Para passar esta mensagem De que Sem geodiversidade E sem investigação Em geosciências A sociedade E a economia Não tem fundamento Não tem bases E isso Pode ser explorado E pode ser Veiculado Através Das várias estratégias Que existem Dentro dos geoparques Como sabemos Estas questões Relacionadas Com exploração De recursos Geológicos Não são Muito atrativas Do ponto de vista Por exemplo Por exemplo Atualmente Da comunicação Social Normalmente Estes temas Estão Estão pouco valorizados Ou são valorizados Negativamente Quer na comunicação Social Quer na opinião Pública Em geral Sobretudo Pelo efeito Que tem Tem ocorrido Pela divulgação Das propostas De exploração Nomeadamente De recursos Geológicos Como o petróleo Ou como o lítio Portanto Eu estou a pensar Apenas no caso Português Portanto Nos últimos anos Esta questão Da geodiversidade Das geosciências Tem sofrido Um pouco Também Por causa disso E os geoparques São de facto Um veículo Que podem ajudar A melhorar Esta imagem E a valorizar O papel fundamental Da geologia E da geodiversidade Na sociedade E na própria Economia Aliás Eu acho Mesmo Que Os geoparques E portanto Esta é a componente Do geoturismo E a estratégia Geoparque Foi das melhores Coisas que aconteceu Às geosciências Nos últimos anos Precisamente Por este papel De divulgação E de promoção Da geodiversidade Junto da população Em geral Portanto E eu lanço Então aqui Este reto Este Este tópico Para a discussão De que modo É que então Os geoparques Podem fazer Este Este passo Podem ter este passo Importante Que é Salientar A importância Das geosciências E da geodiversidade Na sociedade E economia Reparem que O que eu estou Aqui a apontar É no fundo A defesa De que Deve haver Exploração De recursos Geológicos Ou seja Da mesma forma Que os geoparques Defendem Que Alguns elementos Da geodiversidade Devem ser preservados Porque têm Determinado valor E esses valores São como já foi Referido anteriormente Podem ser Valor científico Cultural Estético Ecológico Etc Há um valor Fundamental Na geodiversidade Que é o valor Económico Que não deve ser Menos pesado Pelo contrário Deve ser valorizado E nós temos Que contar Que esses valores Devem ser O sustento Para a nossa Sociedade E para a economia Porque sem esses valores A sociedade A economia Não tem sustentabilidade Tal como eu referi Anteriormente Portanto De que modo É que os geoparques Podem Podem Fazer isso Precisamente Através Das mesmas Políticas Que utiliza Para divulgar Os outros Valores Que existem Dentro do geoparque Nomeadamente O património geológico Os outros valores Naturais E culturais Portanto Deve haver Também Uma valorização Desta componente Ou seja De que os recursos Geológicos São fundamentais Para a sociedade E para a economia Devem ser explorados Mas devem ser explorados De uma forma Sustentável Obviamente Portanto E deve ser passada Sempre Esta Esta ideia De que é possível Explorar Os recursos Geológicos Sem comprometer A componente Ambiental No fundo Ligando aquelas Três Componentes Fundamentais Do desenvolvimento Sustentável Portanto Eu dou Então Terminada Aqui A minha breve Apresentação E passaria Ao meu colega José Brilha Para dizer Mais algumas Coisas Acerca Deste tema Muito bem Muito obrigado Boa tarde A todos Faço Também Idêntica Referência Como os meus colegas Obrigado pelo convite Para estar presente Neste webinar Eu reforço Um pouco O que o meu colega Paulo disse Que o nosso Principal objetivo Não é estar aqui A fazer grandes Apresentações Mas Digamos A dar mais A ser provocadores No sentido De promover O debate E a intervenção Dos participantes Deste webinar Portanto Estejam Perfeitamente À vontade Para Para fazer Os vossos comentários Críticas Sugestões Porque é Exatamente isso Que nós Pretendemos O Paulo Referia Há pouco Fazia esta Pergunta De que forma É que os Geoparques Podem Contribuir Para estas Questões Do desenvolvimento Sustentável Só para dizer Digamos aqui Um breve Enquadramento Que estes Aspetos Do desenvolvimento Sustentável São obviamente Cruciais E E esta Esta pandemia Acho que Veio Ajudar um pouco A que as pessoas Compreendessem Um pouco melhor Este Em que Em que condições Nós hoje Estamos a viver Um pouco por todo o mundo Já As As Nações Unidas Desde há Alguns anos Se têm Preocupado Em tentar Promover Esta discussão Eu lembro Que De 2005 A 2014 Correu a década Das Nações Unidas Para a educação Para o desenvolvimento Sustentável E É exatamente Aqui nestes Aspetos Da educação Para o desenvolvimento Sustentável Que eu penso Que os Geoparques Tenham Uma oportunidade Excelente Para se Afirmarem Porque Não é possível Termos um desenvolvimento Sustentável Como todos Aspiramos Sem As populações Sem a sociedade De uma forma geral Conseguir compreender O que é que isso significa O Paulo estava há pouco A referência Às questões Da exploração Dos recursos geológicos E à importância Que isso tem Eu há poucos dias Tive uma discussão Com uns amigos Muito Apologistas Enfim Desta Desta sociedade Verde Do ecológico Da descarbonização Dos carros elétricos Obviamente Tudo isso é Fantástico Mas nada disso Se faz Sem aumentarmos Brutalmente A quantidade De exploração De determinados Minerais E determinadas rochas Portanto Tudo isso é impossível De acontecer Sem mineração Ah isto só para dizer Que esses meus Amigos Eram a favor De tudo isto Mas contra a mineração São duas coisas Completamente impossíveis De acontecer Quer dizer Não é possível As pessoas Serem a favor De uma sociedade Verde E serem contra A mineração E nesse sentido Eu penso que era Nesse sentido Que o Paulo Estava a dizer Que os geoparques A nível da educação Tem aqui um papel Fundamental As pessoas Têm que compreender Que estão A visitar Um determinado Território Que tem características Especiais Únicas E por alguma razão A Unesco Decide atribuir Este galardão É porque reconhece Que há ali Alguma coisa De especial E as pessoas Têm que compreender Que essa Que isso Que existe De especial Pode ter E é aproveitado De diversas maneiras Obviamente Que os geoparques Obviamente Não estamos aqui A advogar Que vamos Que queremos Explorações mineiras Dentro dos geoparques Em frente A todo o vapor Não é isso Que se está A advogar Evidentemente Mas O papel Da educação Quer formal Que é informal Por parte Dos geoparques É essencial Aliás Não é por acaso Que um dos 17 Objetivos Desenvolvimento Sustentável Das Unidas A famosa Agenda 2030 É exatamente Dedicada à educação Portanto a educação É absolutamente fundamental E os geoparques E no caso Os geoparques Portugueses São reconhecidos Em toda a rede Global Como sendo Geoparques Que trabalham Muito bem Estes aspectos Educativos E Quer do ponto de vista Formal Quer do ponto de vista Informal Do ponto de vista Formal Eu penso Que Para além Obviamente Dos geoparques Poderem servir Como laboratórios Como aulas De campo Para os professores Das escolas Quer de geoparques Quer de fora de geoparques E portanto Tenham que acompanhar Mais ou menos O currículo Que está instituído No país Mas Eu penso Que Há margem Para ir um pouco Mais além Eu sou muito crítico Dos Dos Programas Que existem Hoje em dia No ensino básico E no secundário Ao nível Das geossciências Que é aquilo Que é a minha especialidade E eu acho Que Os geoparques Podiam E também Ligando com aquilo Que o colega Diamantino Disse há pouco Podiam Promover Muito mais Estes conhecimentos Que são úteis Para os cidadãos Do futuro Eu não estou Muito interessado Que o cidadão Do futuro Saiba distinguir Exatamente Um quarto De uma piroxena Não é isso Que Que eu acho Que deve ser Que é o mais importante Mas eu gostaria Que o cidadão Do futuro Não Não quisesse Duas coisas Que ao mesmo tempo São impossíveis Que é ter uma sociedade Descarbonizada E ao mesmo tempo Ser contra a mineração Por exemplo Portanto isto tem a ver Com aspectos De educação Que eu acho Que os geoparques Tenham Ferramentas E podem ter Aqui um contributo Dar um contributo Extremamente importante Repito Não só do ponto de vista De educação formal Mas também do ponto de vista De educação informal E nada melhor Do que fazer Ao mesmo tempo Que se está a fazer Um passeio de barco Como há pouco A intervenção anterior Demonstrou Que é uma atividade Que está a ter Bastante sucesso No geoparque Terrasco de Cavaleiros Porque não aproveitar A fazer um passeio De barco Num barco Que é movido A energia solar Também para alertar As pessoas Ok Estamos aqui Num barco Movida a energia solar Mas não se esqueçam Que para termos Aqui estes painéis solares É preciso ter Exploração De quartos E de outros elementos Químicos Extremamente raros Em algum sítio do planeta E portanto É uma atividade Que tem que existir Portanto Tudo são ocasiões Para ir pouco a pouco Venculando Uma determinada Mensagem Que eu acho Que Só digamos Só peca por tardia Portanto Isto era o que eu tinha Aqui Para 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 início Gostaria também De reforçar Uma coisa Que eu acho Que temos vindo A esquecer Que eu acho Que os geoparques Também Seriam uma excelente Oportunidade Para os geoparques Que é Quando eu Quando eu era mais novo Falava-se muito Da política Dos três R's Da reciclagem Do reuso E da redução Nos últimos Dez Quinze anos Eu penso Que isto caiu um pouco Deixou-se falar Falou-se Fala-se em reciclagem Temos muitas Estatísticas Sobre os dados De reciclagem Por exemplo Em Portugal Se aumenta Ou se diminui Por aí fora Fazemos Foram criadas Condições Para nós Na nossa casa Fazemos a separação Dos lixos E reciclarmos E pormos E perfeitamente Logicamente A ter um nível De vida Idêntico Ao que tem Os países Mais desenvolvidos Estas duas Coisas São perfeitamente Incompatíveis Quer dizer Não conseguimos Garantir Um desenvolvimento Sustentável Como todos Gostaríamos de ter Mantendo os níveis De consumo Como nós temos Porque esses níveis De consumo Obrigatoriamente Vão causar Uma pressão enorme No recurso Natural Portanto há aqui Uma série De coisas Que aparentemente São São antagónicas E que mais uma vez A educação Pode ajudar A que as pessoas Fiquem Alerta Para o assunto Vão pensar Vão procurar Vão pesquisar Porque obviamente Que o geopáris Não se pretende Que agora Comecem a dar cursos Sobre o desenvolvimento Sustentável Mas suscitar A curiosidade Nas pessoas E levantar As questões Às pessoas Aquelas que depois Ficarem curiosas Vão certamente Procurar E vão estudar Mais sobre o assunto Eu ficaria por aqui E esperaria Perguntas Comentários E Das pessoas Que estão a ver-nos Desculpa Eu tinha aqui Já uma pergunta Para fazer Mas entretanto Recebi duas perguntas Que vou já Colocando Aos dois Respondam Primeiro um Depois outro Conforme entenderem Portanto Existem protocolos Ou termos de referências Entre os geopartes E as empresas De turismo Que viabilizem Ações favoráveis Aos dois lados Nesta lógica Da implementação Também Do ponto de vista Sustentável As próprias Sobre isso Que têm Estas E E eventualmente E eventualmente Também há Para a agência Procurso do ambiente Enfim Todas aquelas Que tratam De aspectos Relacionados Com o ambiente Agora Não há Digamos Que eu saiba Uma relação Muito mais Mas dá-me esquecer Que há Que há Uma outra Relação E no caso Concreto Do Geopartes Cavaleiros É o caso Que tem A paisagem Protegida Da albufeira Do Azip Que é uma Área Protegida Formal Essa sim É um instrumento De conservação Da natureza O geoparque Naturtejo Tem o parque Do Tejo Internacional O geoparque Da Estrela Tem o parque Natural Da Serra Da Estrela Claro que Há geoparques Que têm No seu interior Unidades Específicas De conservação Da natureza Que obviamente Aí obriga A ter Um diálogo Muito mais próximo Certo Eu puxando Um bocadinho Atrás A conversa Aquilo que o Paulo Pereira Referiu E concordando Plenamente Mas Quando se fala Em sustentabilidade E ele frisou Isso na sua Apresentação Os diversos Digamos assim Tradicionalmente Conhecidos Pilares Da sustentabilidade Muitas vezes Quem Tem Digamos Que Puxar Digamos assim Um pouco Esta carroça Se quiserem Da sustentabilidade Esquece De alguns Dos pilares O Paulo Estava a referir Há pouco Exatamente O professor Diamantino Referiu Muito bem A lógica Que um geoparque É um espaço Perseir Riquíssimo Em termos de biodiversidade E portanto Varia aqui A componente Exatamente Da conservação Ambiental Conservação Natureza O Paulo Falou exatamente Aqui na questão De uma exploração Sustentável Da questão Dos minérios Portanto Há aqui a componente Económica Versus a componente Ambiental Não sei se Sendo a vossa O vosso campo De pesquisa Mais evidente Mas a lógica Também da própria Componente social Aquilo que são As vivências Das populações Que habitam Este tipo de territórios Isso é uma componente Que E é da lógica Do próprio ensino Que referiram E do estudo Das geossciências E não só Como é que vocês Vêem também Essa questão Ao fim e ao cabo Desta junção Dos diversos pilares Da sustentabilidade E de os transmitir Como um todo E não apenas De uma forma Partilhada Ou segmentada Se quiserem Chamar assim Bom, eu Quanto a isso Eu creio que Um território Que tenha a figura De geoparque É um território Que À partida Está beneficiado Para implementar Estas políticas Relacionadas Com sustentabilidade Porque ao mesmo tempo Que lá está Que promove As tais políticas De conservação Da natureza Mais direcionadas Para o património geológico Também promove A valorização Económica Através das várias Iniciativas turísticas Da promoção Dos produtos locais Da criação De empresas Ou cooperativas Locais Portanto Que gerem Algum emprego Local E alguma Valência Económica E também Essa componente Social Que é fundamental Que é a própria Valorização Da sociedade Por exemplo Através Da Da retenção Das populações Nesses territórios Ao mesmo tempo Que está a valorizar Economicamente Há determinados Empregos Que vão surgindo Há pessoas Que vão ficando No território Em vez de saírem E no fundo Tudo aquilo Que está relacionado Com os vários Aspectos sociais Que acabam Por poder Ser beneficiados Com esta figura De geopar Claro que Esta componente Social está Muito relacionada Com a componente Económica Local Também E também Com a componente Ambiental Mas sobretudo Com a componente Económica Local Que no fundo São Por isso é que eu digo Que estes territórios São Exemplos De onde Esta Esta Este triângulo Entre o que é Sociedade Economia E natureza Se compõem Portanto São exemplos Porque De facto Há Possibilidade De valorizar Essas três componentes Contrariamente A outros Locais Do país Onde Por vezes Só apenas Uma componente Ou duas São valorizadas E Portanto E eu creio Que por isso Mesmo Quando falamos Em desenvolvimento Sustentável Os geoparques São um exemplo Ou deverão ser Deverão ser Ser um exemplo Não sei se o Brilha Tem alguma coisa a dizer Assim que é isso Eu ia só Estão a ver aqui Este slide Sim, sim Professor Pronto Eu ia aproveitar Se tinha aqui este slide Para o caso de ser necessário Acho que posso Podemos Apresentá-lo É muito rápido No fundo Tem a ver Exatamente Com estes Com estes Três pilares Do movimento Sustentável O ambiental O social O económico E eu tenho aqui Alguns aspectos Positivos E também tenho Outros Menos Muito menos O que é um bom sinal Aspectos negativos Da forma como Os geoparques Se podem relacionar Com estas três vertentes A nível ambiental Obviamente Aspectos positivos Temos a conservação E a gestão Do património geológico Evidentemente Temos a promoção Da natureza Como um todo E eu acho Que este aspecto É extremamente interessante Nos geoparques Que é A possibilidade Que têm De demonstrar A todos Às pessoas Que lá moram E aos visitantes De que forma Nós estamos Aqui metidos Numa rede Em que a parte Geológica A parte Biológica A parte Cultural Está completamente Interligada E interdependente Uns dos outros Eu penso Que isso é É uma enorme Mais-valia Que também Do ponto de vista Educativo Devia ser E é Fortemente salientado Nos programas De geoparques Depois ainda A promoção De soluções verdes Por parte de geoparques Que obviamente É um aspecto positivo A educação ambiental E a divulgação De áreas Mais ou menos Desconhecidas Mais ou menos Desfavorecidas Aquilo que nós Normalmente chamamos De zonas do interior Em que as pessoas Das cidades Não conhecem muito bem E eu penso Que é um aspecto Altamente positivo Que é desempenhado Por geoparques Há aqui um aspecto Negativo Que temos que estar Atentos Provavelmente Bom, no início Deste webinar O senhor presidente Da câmara Falava que tinham Que estavam a receber Uma quantidade Bastante grande De turistas Em alguns casos Não sei se será O caso A Pescanha Não é o caso Dos geopares portugueses Mas em alguns casos Temos que estar atentos Ao eventual impacto Negativo Do excesso De turismo A nível Impactos que tem A nível Do tratamento Da água Da recolha Do tratamento Dos lixos Dos efluentes Do aumento Da erosão Por facto De haver Muito mais Pessoas A andar Num território Natural Portanto Há também Aqui alguns Aspetos Negativos Que temos Que estar Atentos Para fazer Com que eles Não sejam Preponderantes A nível Social O Paulo já Falou Criação De emprego Aspetos Positivos Algumas delas Que já estavam Praticamente Esquecidas Só há uma Ou duas Pessoas Que ainda Sabe fazer Aquela receita De pão Especial Dali Ou sabe Fazer Um determinado Uma peça Cerâmica Que entretanto Caiu em desuso Ou outra coisa Qualquer E isso É bastante É um aspecto Positivo O envolvimento Das comunidades Nestes processos E até a nível Das relações Intergeracionais Porque normalmente As pessoas Estão à frente De geoparques São pessoas Mais jovens E que assim Estão São de alguma Forma Vão ser Conversar Com as pessoas Mais antigas Das comunidades E portanto Há aqui também Uma interação Muito interessante O que vem Provocar o aumento De autoestima Das comunidades Que moram Dentro dos geoparques Porque ficam Agora muito mais contentes De ver mais gente A circular Para o seu território Ficam contentes De ver As pessoas Vêm visitar aqui A nossa Serra Olha que interessante Pensava que a nossa serra Era igual a todas as outras Mas afinal Até vêm Estrangeiros Aqui visitar a nossa serra Isto cria sentimentos De autoestima Que são positivos E obviamente Do ponto de vista social A promoção Destas áreas De baixa densidade Eu penso Que poderá haver Aqui Efeitos Não é bem efeitos Mas um lado Menos positivo Que tem a ver com Que muitos destes resultados São a médio e longo prazo E isto pode Pode desmotivar pessoas Pode desmotivar os políticos Nomeadamente Nós sabemos Que muitas vezes Há políticos Que andam muito À volta Do calendário Eleitorais E portanto Quando eles veem Que os impactos Destas medidas Vão ser Há 5, 6, 7, 8, 10 anos Acaba por os desmotivar E as próprias comunidades Quando veem Que isto não é uma coisa Rápida para amanhã Ou seja Que o geoparque É criado hoje E amanhã Vai haver emprego novo Também pode criar Aqui alguma É preciso gerir Estas expectativas Finalmente Do ponto de vista económico E evidentemente De aspectos positivos É o aumento do lucro Para os negócios locais Para o restaurante local Para o café Para o alojamento Para as empresas De promoção De visitas de barco Ou outras Quais que querem De caiaque Transportes De atividades de aventura Por aí fora E o comércio De produtos locais E tradicionais Que hoje em dia É também algo Bastante apetecível As pessoas estão Um bocadinho cansadas De comprar maçãs Da Nova Zelândia E preferem comprar Maçãs do geoparque Que estão a visitar Naquele momento E portanto Tudo isto obviamente São aspectos positivos Tem aqui um lado Menos positivo Que provavelmente Tem a ver com a sazonalidade É que Os geoparques Estando muito baseados Na visitação Nós sabemos Nomeadamente em Portugal Que durante o inverno O número de visitantes Baixa bastante E portanto isto traz Um aumento De pressão negativa Para as pessoas Que realmente necessitam Destes negócios Portanto era só Para aqui Introduzir mais estes aspectos Nestas questões Da sustentabilidade Dos geoparques Professor Muito obrigado Eu tinha aqui uma pergunta Mas o professor José Vila De alguma maneira Respondeu Que tem a ver Com a questão De realizar O equilíbrio Da sustentabilidade Quando há evidências Em alguns casos Já de alguma massificação Parte do turismo Estavam aqui O caso Dos passadistas Do Paiva Embora os passadistas Do Paiva Tenham Digamos assim Capacidades de carga Perfeitamente Definidas Mas que essa questão E estamos aqui também A analisar Este fórum De um ponto de vista Mais turístico Dos próprio Digamos assim Da atividade turística Em determinado Contexto E determinado Número excessivo Possa ser prejudicial Exatamente A transmitir Esta mensagem Que o geoparque Per si É um espaço Exatamente Difusor Dessa De sustentabilidade Mas isso Penso Professor Terá Passar Pela questão Da definição De capacidades de carga Dos próprios passos Quando isso Chegar À conclusão Que seja necessária Não é? Não, exatamente E o caso Que referiu Dos passadistas Do Paiva É um excelente Exemplo Porque Não é de segredo Para ninguém Que quando Os passadistas Foram abertos Ao público Ninguém estava À espera Do impacto Que teve E da atratividade Daquele produto turístico E os Enfim As pessoas Do geoparque Do município De Aroca Tiveram Que obviamente No ano Seguinte Implementar Medidas Para que A visitação Se fizesse Noutros moldes E portanto E definiram Um limite De capacidade De carga E por aí fora Portanto Em alguns Aspetos E aqui Para aí Para o fim De semana Não é isso Que se espera Com o geoparque Exatamente De acordo Aliás Até Permito Por isso Que alguns Até Nem sequer Têm O caixote O lixo Que é para incentivar Que as pessoas Recolham o seu lixo Levem Exatamente Uma outra questão Para os dois Que tinha a ver Exatamente Também Com o que o professor Diamantino Referiu Que é Sendo com certeza E estamos Todos de acordo Que os geoparques São exatamente Um dos passos Digamos Difusores Ou boas práticas A lógica Daquilo que poderá ser Um momento sustentável Vamos ao território O professor falou Aqui nesta lógica Da valorização Do conhecimento Para fidelizar E digamos assim Valorizar Se quisermos Não é? É um pouco Daquela velha questão Daquilo que não se conhece Não se valoriza Até pode estar Ao lado da nossa casa Mas aquilo que não se percebe Não se interpreta Não se valoriza E portanto também Não se comunica E não se segue Como uma boa prática Eu perguntava-vos Em termos de exemplo Em termos de Não vos vou dizer Em termos de medidas concretas Mas um bocadinho Como o professor Diamantino Também estava a referir Como é que nós Podemos puxar Um bocadinho Utilizando Utilizando os geoparques Como boas práticas E também incentivando Os geoparques A melhorar A própria sustentabilidade Das atividades Que são desenvolvidas Como um todo O que é que nós Podemos fazer Para tentar Exatamente Que as pessoas Que estes espaços Do geoparque Sejam conhecidos Pelas pessoas Exatamente Como espaços Sustentáveis Onde se pretende Desenvolver Exatamente Atividades Sejam elas turísticas Ou não Mas de uma forma sustentável Eu penso que uma das maneiras Não tenho uma resposta Final para isso Mas uma das maneiras Eu penso que é A de divulgar Medidas Que até estão nos bastidores Que não são visíveis Para a maior parte das pessoas Mas medidas Que foram Tidas em conta No determinado momento Por exemplo Estou-me a lembrar De uma situação Que eu vi Não foi num geoparque Mas para o caso Não interessa Era um sítio de visitação Era tipo um mirador Bastante amplo Em que o pavimento Tinha sido feito De uma determinada maneira Com uma determinada inclinação Para que a água das chuvas Fosse aproveitada A água das chuvas Essa que era utilizada Quer na rega Dos jardins Que havia Junto àquele mirador Como nos próprios Casas de banho Que estavam disponíveis Para os visitantes Este tipo de coisas Que passa Despercebido Por parte dos visitantes Não fazem ideia Que a água Que estão usando Na casa de banho É a água das chuvas Que foi apanhada Naquele local Eu acho que é Bastante motivadora De exemplos De sustentabilidade E que demonstram Ao visitante Calma Eu estou aqui Num sítio Um bocado especial Realmente Porque vê bem Que eles até tiveram Cuidado de fazer isto Ou fazer aquilo E portanto Eu acho que seria Um bom método Mas enfim É apenas uma ideia O Paulo Pereira Quer acrescentar Alguma coisa A este Não Creio que não Eu creio que é Que é um pouco Por aí Com exemplos Eu não sei Se a sua questão Ia um pouco Mais além Nomeadamente Quanto ao Marketing À publicidade Que é feita Aos próprios geoparques Também Que passa Também pela própria Divulgação Dos geoparques E não apenas Dos locais Que fazem parte Dos geoparques Eu agora estava Provavelmente não era isso Que estava a questionar Mas eu lembrei-me Entretanto Que muitas vezes Aparecem notícias Sobretudo na televisão Que são aquelas Que têm maior projeção À cerca De ultimidade local Portanto Já agora Já que estamos A falar aqui Do geoparque Terras de Cavaleiros Eu já vi notícias Na televisão A falar Por exemplo De Albufeira do Azido Em que não era Em que não era Referido sequer O geoparque Terras de Cavaleiros Ou seja Muitas vezes Essa A própria publicidade A própria A forma Como é feita A divulgação Dos locais É importante Para as próprias Políticas gerais Dos geoparques Portanto E isso acontece Muitas vezes Eu lembrei-me agora Do caso Do geoparque Terras de Cavaleiros Mas acontece Noutros geoparques Também Inclusive Nos próprios Passadiços Do Paiva Que já apareceram Não sei quantas vezes Na televisão E nessas Não sei quantas vezes Poucas foram as vezes Que foi referido O geoparque Aroca Portanto São mais conhecidos Os passadiços Do Paiva Do que o próprio Geoparque Aroca Portanto Isto faz um bocadinho Aqui a sua questão Que tem a ver Com esta promoção Da sustentabilidade Mas passa também Mas é interessante É extremamente interessante E daí Há pouco também Tinha colocado Ao fim ao cabo Essa questão À Ângela Exatamente Que as pessoas Quando vão fazer o processo Sabem que estão Num geoparque ou não Pronto É um bocado isso Mas uma coisa É quando já lá Estão no local E se calhar É mais fácil Perceberem Que estão dentro Do geoparque Outra coisa É quando estão A ver Uma notícia Uma reportagem Num jornal Ou na televisão Portanto Em que são Em que é referido De quem está Perceber mais um pouco Um geossítio Um geossítio Um geossítio Que na minha opinião E creio que na opinião De muitas pessoas Não é o melhor geossítio Não é aquele Que tem mais valor No geoparque Aroca Que tem outros valores Mais interessantes Mas A valorização Que é feita Aquele local É um exemplo A nível internacional Porque Obviamente Que há alguns problemas Que estão a ser levantados Primeiramente Quanto à questão Da vegetação Que ocorre ali Naquele local Que é muito assente Na cultura do eucalipto Mas que é Difícil Contorno Por parte De quem gera o território Porque todos sabemos Que a cultura do eucalipto Passa muito Pela Pela propriedade Privada Dos terrenos Mas que Se se conseguir Realmente resolver Essa questão De Renaturalizar Aquela paisagem Herbórea Daquele local Obviamente Que o local Ficará beneficiado Mas aquilo que eu estava A dizer é que É um exemplo A nível internacional No que é valorizar Um geossítio Porque Repare O exemplo Da construção Dos passadices Naquele território As pessoas A maior parte Das pessoas Que vão visitar Aquele local Não vão por causa Do património geológico Nem sequer vão Se calhar Por ser o Geoparque Aroca Vão porque são os passadiços E porque os passadiços Foram Profusamente Promovidos Na 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 Comunicação social E No No Boca a Boca Que é um local Muito interessante Etc E nós temos Vários exemplos De iniciativas semelhantes Que Que se seguiram a essa De instalação Passadiços Em vários outros Outros locais Precisamente para tentar Seguir esse exemplo De atrair turistas Para o local Mas como eu estava a dizer É realmente Um Um exemplo E nós sabemos Que atualmente Está Essa Essa aposta Nesse local Está 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 A ser aumentada Com Com a construção Da ponte Suspensa No local No fundo No fundo Lá está Para conseguir Atrair Mais visitantes Para o local Ou se calhar Os mesmos visitantes Que já fizeram Os passadiços E agora Querem lá ir Fazer Também a ponte Mas creio Que é um pouco Isso Que se pretende No fundo Sem prejudicar E creio Que é precisamente Essa a intenção Do Geoparque Carouca Sem prejudicar A componente ambiental Investir Ou seja Apostar Na avaliação Dos geocítios Ou seja Neste caso Há um forte Investimento económico No fundo Para haver retorno Social E retorno Económico Local Também No futuro Não sei se Brilha quer dizer Alguma coisa Não Só Só Reforçar Que Se O geoturismo Como É Seito por todos O geoturismo É um dos pilares Do geoparque E é a ferramenta Que existe Para atrair Pessoas ao território Para depois Visitar o território Dormirem no território Comerem os produtos locais Fazerem as atividades Que são promovidas Para as empresas locais E por aí fora Portanto o objetivo É mesmo atrair turistas Não há que Não há que ter medo Das palavras Cada geoparque Quer atraídos Visitantes Porque um geoparque Sem visitantes É um geoparque Que não consegue Implementar A estratégia de geoparque Porque falha É falhado Falha um pilar Que é o do geoturismo Portanto É perfeitamente natural Que os geoparques Usem os seus recursos Para a promoção Claro que tem que ser Uma promoção Como tu dizias Muitas vezes O que se nota É Não haver Uma Interligação Completa Entre as estratégias Do mesmo território Por um lado Muitas vezes Por um lado Temos o município Por outro Por um lado Temos o geoparque E depois Temos a associação X ou Y local E há aqui ainda Uma dificuldade Plena de interligação Da associação X Que não percebe Que ao estar A promover a associação Está a promover o geoparque E vice-versa E continua a haver aqui Mas isso é uma questão De tempo E de É preciso É preciso Mais experiência nisto Das pessoas Trabalharem em conjunto Para mim Esse é um dos principais Desafios no geoparque É pôr as pessoas A trabalhar em conjunto Pessoas que normalmente Nunca trabalharam E nunca dialogaram Aqui no chat Aqui no chat E depois passando A uma última questão Para terminarmos Mas aqui no chat Devido às questões Interessantes Que tinha a ver Exatamente com A relutância De alguns Dos produtores Locais Que estão nos próprios Geoparques Em divulgarem Os seus produtos Como sendo originários Dos geoparques Parece um pouco estranho Mas Mas Com certeza Quem o afirma Terá conhecimento Cá-la sobre o mesmo E depois aqui Uma coisa interessante Que por acaso Já foi colocada Ainda acima da mesa Antes desta pandemia Que é a questão Da realização De um estudo Sobre a evolução Do próprio turismo Nos geoparques Após terem sido Classificados Como tal Portanto O que é que Essa classificação E como o Paulo Dizia Às vezes Os geoparques Nem são os sítios Mais interessantes Do ponto de vista Geológico Se assim Posso referir Mas O que é que Isso significou Em termos da procura Quer do ponto de vista Turístico Ou não Até do ponto de vista Como falava Como falava o professor Dimentino Na lógica Da pesquisa E da Digamos Dos estudos Sobre Essa região O que é que Isso implicou Em termos de Crescimento Ou não Por o facto De ter sido Classificado Como um geoparque Isto é uma Deixa interessante Para Em termos Futuros Não sei se vocês Têm alguns dados Sobre isso Presumo que não Só dois breves comentários Um Relativamente ao primeiro Dos produtores locais Que não veem muito bem A mais valia De ter a marca geoparque Eu penso que isso Só quer dizer uma coisa Eles ainda não perceberam O que é que é o geoparque Portanto eu acho que Há mais trabalho A ser feito Para lhes explicar Quais são as vantagens De eles terem a marca geoparque Ainda não perceberam Se não querem A segunda questão Sobre No fundo Sobre os impactos Dos geoparques Esta é uma questão Recorrente Extremamente importante Mas eu penso Que está Muito relacionada Com o aspecto Que eu referi há pouco Que é Nos geoparques Os resultados Praticamente todos Eles são a médio e longo prazo É preciso tempo Porque os efeitos A totalidade Dos efeitos Num território Precisam de tempo E eu também gostaria Muito Que começassem a existir Estudos Nas várias vertentes Que era a nível Da geoconservação A nível Do que é que está a acontecer Ao património geológico Dentro dos geoparques O que é que está a acontecer A nível Do turismo O que é que está a acontecer A nível social Eu também gostaria De ter esses indicadores Todos a funcionar Para ter uma monitorização Do que é que está a acontecer Mas que eu saiba Não temos as coisas Ainda estruturadas Desse modo Há estudos Há estudos pontuais Nos geoparques X e para nós Mas não há Digamos Uma metodologia Comum De avaliação Destes impactos Que eu saiba É uma boa dica Para Muitas pessoas De uma ação A tomar Ao fim e ao cabo Sendo o geoparque Estes palcos De excelência Poder Concretizar Esta excelência Com base Em números Em números concretos Objetivos Fiáveis Penso que será Um bom Um bom Potapé De saída Se calhar Uma forma interessante De começarmos A encerrar Este nosso webinar Que já vai com cerca De duas horas Mas deixar aqui Já um tema Bastante interessante Para uma ação Que se possa fazer Num futuro próximo Até no âmbito Desta Deste grupo de trabalho Desta rede Do geoparque São Deste de Portugal Ó Pereira Não sei se quer acrescentar Alguma coisa Em termos de Uma lógica de conclusão Desta intervenção Nesta perspectiva Acho que estamos todos De acordo Que realmente Há uma potência De geoparque Desculpa Só por interromper Eu vou ter que ir Agora neste momento Porque tenho outra Coisa agora às 5 Eu vou deixar Ao meu colega Paulo Pereira Esta parte das conclusões Está bem? Ok professor Muito obrigado Muito obrigado Boa tarde Obrigado Pronto Só mesmo para concluir E pegando na sua deixa Eu lembrei-me Que realmente É uma aposta De coragem Para os municípios É uma aposta De coragem Para os municípios Enverdarem Por esta Estratégia De geoparques Porque tal Como o José Brilha Disse Os resultados Desta estratégia Só se vêem A média e a longo caso E como nós sabemos Quando A maior parte Das estratégias De geoparques Partem Do nível municipal Pelo menos em Portugal Portanto há apenas Um caso Que é de nível regional Mas partindo De nível municipal Nós sabemos Que as apostas Municipais Nunca são de médio E de longo prazo Portanto são sempre De curto prazo Porque é isso Que rentabiliza Do ponto de vista Eleitoral Portanto do ponto de vista Da valorização Dos próprios executivos Municipais Portanto é uma Aposta de coragem Porque Porque de facto Esse resultado Só se vêem Passado alguns anos Portanto E aquelas Regiões Aqueles municípios Que em Portugal Enverdaram Por esta estratégia Estão de parabéns Porque de facto Tal como eu disse Há Alguns locais Portanto E esses municípios De facto Têm valor Geológico Assinalável Mas nós sabemos Por exemplo Que existem Outras propostas De geoparques Em curso Portanto existem Outros projetos De geoparques Que aspiram Obviamente Também chegar Ao nível internacional Que os que existem Já alcançaram E de facto É uma estratégia Que tem que ser valorizada Precisamente por isso Porque Porque Os resultados Não são vistos De imediato E há uma série De pressupostos Que têm que ser Cumpridos Primeiramente Os pressupostos Com a conservação Da natureza Com No fundo Com estes compromissos Sociais e económicos Que existem Com as populações Locais E que no fundo São esses Que são a base Das propérias Políticas Dos geoparques Portanto Só para rematar Reforçar Novamente Que o desenvolvimento Sustentável É de facto Algo que é Alcançável No âmbito Dos projetos De geoparques Porque como nós vimos Ele assenta Precisamente Nos pilares Em que os geoparques Assentam Conservação Da natureza Educação Turismo Portanto Tudo Aspetos Que valorizam Quer a sociedade Quer a economia local E quer a conservação Da natureza Portanto E de facto Há que Reconhecer Que são Os territórios E que são Estratégias Que são Essenciais E que são Exemplos Para estas Políticas De desenvolvimento Sustentável Creio que Eventualmente Abriria muitas Mais coisas Para abordar Mas Portanto Creio que o essencial Foi Foi dito Aqui Nestas intervenções E Da nossa parte Pelo menos Da nossa parte Da Universidade do Minho Que lidamos Com esta temática Não especificamente Ou não só Especificamente Sobre geoparques Mas naquilo que diz respeito À geoconservação Em geral Quer na perspectiva Do património geológico Quer do próprio geoturismo De maneira geral Nós estamos disponíveis Para Para continuar A colaborar E para Dar feedback A quem queira Tirar Ou quem queira Dialogar Conosco Nestas temáticas Por isso Estejam à vontade Nesse âmbito Professor Muito obrigado Muito obrigado A participação E o professor José Brilha Em termos De jeito De conclusão Queria agradecer Ao professor Dimentino Pereira À Ângela Ao professor Paulo Pereira E ao professor José Brilha Penso que foi Bastante elucidativo O papel Que os geoparques Podem e devem ter Exatamente Como palcos Difusores Do que serão Desenvolvimento Boas práticas Do ponto de vista Sustentável Do papel Daquilo que há A fazer Ainda A nível Dos geoparques Temos Da própria Comunicação Da própria Valorização Dos mesmos Através Do conhecimento E de alguma Tene Em alguns casos Como dizia o professor E mantindo Alguma interpretação Ou de alguma Descodificação Da linguagem Que está Inerente Aos geoparques Temos Duas horas De webinar Face A essa questão E não havendo Mais questões A serem colocadas Aqui no nosso Pato de Papo Dava por encerrado Este webinar Agradecendo A participação De todos E referindo Que agora Vamos parar Um pouco Para férias Mas que no dia 9 de setembro Voltaremos Com o quarto Webinar Deste ciclo De cinco Que será Compronista O Estrela Geoparque Muito boa tarde A todos Então